Olá rapaziada, tudo bom? Quero mostrar hoje pra vocês uma ferramenta, uma joia A caixa tá vazia porque a ferramenta é muito pesada Pra eu mostrar pra vocês, mas vou mostrar a ferramenta separada da caixa A referência tá ali ó, 77.20 É um cabeçote desintegrador que ele tem 8 asas Sendo que das asas, dessas 8, 6 são desintegradas e 2 são inteiras E o porquê disso eu vou explicar pra vocês nesse vídeo E eu vou mostrar também a ferramenta Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando Pesado, gente! É essa aqui ó, essa é a joia Olha aqui, olha que belezura Fala aí, é bonito ou não é? É uma joia, custa um valor um pouquinho elevado Mas é uma ferramenta fantástica Eu vou mostrar tudo pra vocês, todos os detalhes E o porquê que ele tem 6 asas desintegradas e 2 inteiras Somando 8 asas aí pra vocês Então, se você não me conhece, meu nome é Neivan Borges Vou deixar aqui na tela o meu nome É diferente mesmo E a gente fala nesse canal aqui tudo com ferramenta E máquinas e soluções pra corte madeira Então, esse é o nosso canal Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo E é sobre essa belezura aqui que a gente vai falar hoje Isso aqui, como eu já falei pra vocês, é um cabeçote desintegrador E ele tem aqui ó Vou mostrar pra vocês, né? Esse dentinho desintegrado, ou seja, eles são divididos em vários pedaços Mas também tem essa, esse outro aqui ó Que é interiço aqui ó, esse aqui ó Eu tô segurando com cuidado que é muito pesado E o porquê disso? É isso que a gente vai falar no vídeo Então, esse cabeçote, ele trabalha em par Vai numa máquina, ele trabalha na horizontal Vai um embaixo e um em cima E a madeira passa no meio fazendo o planeamento É usado nas quatro faces Pessoas conhecem também como moldureira As plenas moldureiras Que usa muito esses cabeçotes aqui de vários formatos Até eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card Que usa na mesma moldureira, nas mesmas máquinas Pra fazer cabo de vassoura Então tem a mesma coisa Trabalha em cima e embaixo A madeira passa no meio e os cabos ficam prontos Então agora nós vamos mostrar pra vocês Os detalhes desse, desta joia, né? Que realmente já vem numa caixa de joia Porque realmente é uma joia e é um par Trabalha um par dessa linda ferramenta Trabalham juntas Eu falei no vídeo, né? A referência desse cabeçote é o 77.20 Que ele tem três desintegrados E dois interesses, né? Então é o 77, referência, 77.20 E ele é um cabeçote desintegrador 6 mais 2, tá? Então esse aqui é o nome dele Utilizado em quatro faces, né? Que é as moldureiras Então pode ser usado tanto na horizontal Quanto na vertical Tem gente que usa dois cabeçotes aqui Na tupia, né? Que a madeira vai passar aqui no meio Ou seja, você pode botar dois horizontal e dois vertical E passar a madeira, no caso desse aqui De 17 por 17 Porque ele tem 17 centímetros aqui, ó 170 milímetros Então se você usar quatro desse aqui numa máquina Você pode passar um barrote de 10 por 10 De, sei lá, 15 por 10 Fazendo os quatro lados ao mesmo tempo O diâmetro, né? O que é o diâmetro? De ponta a ponta aqui, ó Daqui até aqui, né? Circunferência total É 125, tá? Então as oito asas De ponta a ponta de asa Dá 125 milímetros É o suficiente para trabalhar com as máquinas moldureiras A furação Esse aqui tem um furo de 40 milímetros, tá? Mas caso a sua máquina seja de 30 25 Ou 38 Conforme a idade da máquina Tem uma geração As mais novas estão vindo com eixo 40, né? Mas já tem máquina com eixo 50 também Então A questão do eixo A gente faz conforme o cliente quiser Mas o padrão hoje Seria 30 e 40 Mas se for 38 A gente faz também Como isso aqui é 40 Ou 50 Ou a medida que você necessitar Se a sua máquina for uma máquina De repente especial, né? Fora do padrão A gente faz a ferramenta Para a sua necessidade Então pessoal Como eu falei isso para vocês Eu vou mostrar para vocês O que tem de diferente nesse cabeçote Vocês percebam Que ele tem Uma, duas Três carreiras De dentes Desintegrados O que é desintegrados? É quando o dente Ele é posto de pastilha em pastilha Distanciados Por quê? Quando esse Vocês podem ver que esses dentes São desalinhados Então esse dente Vai pegar a madeira Que esse dente não pegou E o de trás Vai pegar o restante E assim Assim no girar Os três acabam fazendo O planeamento Então ele já vai planear Se fossem os oito dentes As oito asas Desintegrados Ele faz o planeamento Perfeito E esse aqui Ainda tem esse Mais um Aqui, ó Totalmente inteiriço Vou mostrar para vocês aqui Totalmente inteiriço E é a diferença E a diferença que isso faz Tendo um inteiriço É muito importante Por quê? Quando o cabeçote é novo Se ele for todo desintegrado Ok Não vai ter problema nenhum Só que ao decorrer do trabalho Com o tempo Que nas madeireiras Vai entrando a madeira Com algum De repente alguma Alguma pedrinha Alguma De repente até algum prego Pode entrar às vezes na madeira Alguma coisa Que vai pegando E pode dar uma quebradinha Quando quebra um desses dentes Como ele é desintegrado O dente que Deixar a madeira para trás O próximo não vai pegar Porque ele vai estar mais ao lado E assim for Então acaba Ficando um risco Na madeira Vamos supor Que você vai planear uma tábua E fica aquela madeira Com risco no meio Então quando ele for todo desintegrado Pode ocorrer isso Se quebrar Obviamente Se não quebrar Ele vai planear Perfeitamente Então essa 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 asa Com dente inteiriço Serve exatamente De backup Para a madeira Que esse dente não pegar Um dos três não pegar Na sequência ele vem E faz o planeamento Só para deixar liso Realmente E deixar perfeito A madeira Que é o que o cliente Merece e precisa Beleza meus amigos Esse era o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado No decorrer do vídeo Aqui embaixo Aparece meu telefone Tem meu site Também Você pode me chamar ali Caso você tenha interesse Em cabeçotes Tipo esse Ou outros tipos de ferramentas Como serras Fresas Navalhas Serra Fita A gente tem tudo aqui É só chamar no whatsapp E a gente responde para você Como também você pode deixar Aqui no Embaixo Um comentário Também que a gente responde Todos os comentários E todo mundo ali Eu respondo tudo Pode demorar um dia ou dois Mas vou responder todo mundo Beleza? Se gostou bastante do vídeo Aproveita já Se inscreve no canal E claro né Compartilhe com seus amigos Que gostariam de ver Uma ferramenta dessa aqui Beleza? Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo